E olha essa história que eu vou te mostrar agora, um idoso de 78 anos foi agredido com uma voadora, exatamente o que você viu, uma voadora no centro de José Bonifácio. São imagens que estão chocando muita gente, inclusive é uma história que já está repercutindo desde logo cedo na programação do SBT, nacionalmente no Primeiro Impacto. Agora a Joia Scremonese atualiza essa história pra gente e traz os detalhes de toda essa agressão. Já se sabe o motivo real dessa violência tamanha que as câmeras flagraram, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, a história é a seguinte, né? Esse idoso e esse jovem, como eu disse na abertura do jornal, eles têm ali uma desavença antiga. Tanto que a polícia contou pra gente que existem outros boletins de ocorrência envolvendo esse idoso e a família desse jovem, né? A gente pode observar nas imagens, Casa Grande, vou pedir pro pessoal colocar, a gente vê no começo o idoso passando e a sensação que dá é que esse jovem, né? A gente vê ali o chinelo no chão, parece que ele realmente saiu correndo ali de supetão, deixando o chinelo, a bicicleta pra trás, porque esse idoso estava indo atrás dele com uma vassoura. Eles retornam e a gente vê novamente esse idoso indo pra cima desse jovem com a vassoura. As pessoas ali na rua parecem meio que tentando fazer aquela política do deixa disso, né? Só que na hora então que eles retornam pela segunda vez, o idoso meio que mexe ali na bicicleta do jovem. Me parece que ele ficou irritado e aí então, assim que esse idoso fica de costas, ele dá uma voadora e o idoso cai com o rosto no chão, né? Ele acabou sendo encaminhado pra Santa Casa lá de José Bonifácio, ficou em observação e foi trazido pra um hospital aqui de São José do Rio Preto. Esse jovem foi levado até a polícia, prestou o depoimento e foi liberado. A cena é realmente forte porque se trata de um idoso, casa grande, de 78 anos, né? Então a gente vê que realmente foi uma voadora muito forte, ele cai com o rosto no chão ali, né? As pessoas saem até da loja pra tentar acudir esse idoso, fica todo mundo preocupado com a situação. E a questão é essa, né? É uma desavença antiga, me parece que esse jovem estava passando na rua, o idoso viu, ficou irritado, começou ali uma discussão e aí foi o que acabou motivando aí toda essa agressão, né? O fato é que numa situação dessa a gente tem aí um idoso, né? E nada justifica uma violência tamanha como essa, né? Exatamente isso. Enquanto você estava falando, estou até observando aqui, eu estou embasbacado com essas imagens, eu já vi algumas vezes e mesmo assim eu continuo me surpreendendo. Porque a gente observa e nada justifica, independentemente do que tenha acontecido, independentemente do motivo da desavença, independentemente de quem começou ou não. A partir do momento que um cara de 18 anos de idade parte pra cima numa voadora violenta como essa contra um idoso de quase 80 anos de idade, pessoal, aí se alguém tinha razão, aí esse jovem perdeu naquele momento. Olha só esse momento, gente, olha, vou até tirar essa imagem porque realmente é muito forte, é muito impressionante e a gente vai acompanhar aí os desdobramentos desse caso. Obrigado, Joice, pelas informações.